Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Vocês devem estar se perguntando Hum, Júlia, por que você está tão bonitinha hoje? Gente, é Natal! E o vídeo de hoje é um especial de Natal! Eu sou o tipo de pessoa que ama o Natal e o tipo de pessoa que não consegue entender também como que as pessoas não gostam do Natal. Adoro essa coisa dessa cidade iluminada, dessa coisa maravilhosa. Dezembro é uma época especial do ano, principalmente porque é o meu mês-versário. É, o meu chapéu tá aqui. Calma aí, calma. Então o que eu vou fazer hoje é tentar me redimir pela criação de Natal do ano passado. Dessa vez eu vou tentar de verdade não arruinar o Natal e sim fazer uma construção incrível de Natal. E a minha ideia desse ano é focar naquilo que todo mundo gosta do Natal. Comida e presentes. Então a minha ideia é trazer um pouquinho do espírito de Natal e do bom velhinho e construir um robô que consiga roubar a cena do Rudolf nesse Natal. Porque ele se tornará o melhor ajudante do Papai Noel. Como que eu vou construir isso? Não faço ideia ainda. Você já conhece o negócio aqui. Eu primeiro tenho a ideia e depois eu vejo aí o que vai acontecer. Porque como é que eu vou fazer isso aí acontecer? Mas o importante é que vai acontecer, né? Agora uma coisa que vai me ajudar na construção do dia de hoje é... Por favor, Julia, da edição, coloque uma música bem... Nesse momento, ok? Eletroblocks. O que são eletroblocks, Julia? Como assim você não sabe o que são eletroblocks, pessoa que está do lado daí? Eletroblocks são os blocos para brincar e criar com eletrônica. Um produto desenvolvido por mim e uma equipe maravilhosa. Em janeiro os eletroblocks estarão com sua campanha de pré-venda. Então se tu tem vontade de adquirir os eletroblocks ou tem vontade de ajudar a nossa equipe a desenvolver esse brinquedo educacional, fica ligado no Instagram dos eletroblocks e também aqui no canal, que eu vou avisar tudinho aqui pra vocês, né? Mas como com o eletroblocks a gente já sabe que a parte de eletrônica não será o problema nessa construção, eu tenho que definir como que vai ser a estrutura desse robô entregador de presentes. E eu tenho algumas ideias e eu vou mostrar essas ideias pra vocês agora. E eu acho que eu vou precisar desenhar pra vocês poderem entender. Então eu vou pegar aqui o meu caderno e vamos lá. Então, gente, esse é o momento no projeto onde eu explico pra vocês, mas eu explico também, tenho que explicar pra mim mesma o que é que eu vou fazer. Então eu vou começar a tentar fazer o esboço aqui e tentando pensar também um pouquinho nos materiais que eu tenho. Eu tô partindo do princípio que eu vou construir alguma coisa que se mexe. Então se é alguma coisa que se mexe, eu já sei que eu vou precisar de um motor, mais ou menos aqui, assim. E beleza, eu sei que eu vou usar esse motor aqui e eu quero que ele, de certa forma, empurre os presentes. Então eu vou ter que construir alguma coisa aqui, né, que fique grudada nesse motor e que ela consiga ir girando e passando, pegando presente por presente. Eu vou tentar construir como se fosse uma canaletazinha, assim, eu acho que eu tenho material aqui que vai dar certo pra fazer isso. Que eu vou fazer, tipo, uma abertura aqui e a ideia é colocar aqui dentro os presentes. E toda vez que esse motor aqui gira, então ele bate em um presente e joga ele pra fora. E daí o próximo presente cai pra cá, né? Agora, onde isso tudo aqui vai ficar grudado? Bom, daí eu ainda não sei. Essas foram as ideias que eu tive até agora. Vou manter esse desenho aqui por perto, né? Tchau, tchau. Então, gente, essa daqui é a estrutura que eu construí até agora. Então, a ideia é colocar o motor bem aqui e agora eu vou construir alguma coisa, algum tipo de pazinha que fique aqui no motor e que gire pra ir empurrando os mini presentes que vão estar aqui dentro. Dentro dessa canaleta, que eu acho que seria muito legal depois eu fazer algum tipo de analogia com uma chaminé, né? Então, os presentes que estão dentro da chaminé vão descendo e aqui eles vão sendo chutados e jogados pra fora. Eu ainda não sei pra qual dos lados que os presentes vão ser chutados, mas então agora eu vou ter que construir alguma coisa que fique preso nesse motor aqui. Esse é o motor que vem junto com o kit dos Eletroblocks. Ele é compatível com o Lego, assim como todos os outros bloquinhos. Mas a ideia dos Eletroblocks não é ser apenas associado ao Lego ou blocos de montar, né? É a gente conseguir utilizar eles pra se associar com qualquer outro material. E nesse caso aqui eu tô utilizando materiais bem improváveis, né? Que esses daqui são restos de perfil de alumínio e esse daqui é um pedacinho de madeira, parecido com um palitinho de churrasco, só que um pouquinho mais grosso. Eu fiz um furinho aqui nesse pedaço de... que eu nem sei o que que é, um pedaço de plástico. Ele é muito parecido com aquele perfil de alumínio, mas ele é de plástico. Eu não sei nem pra que esse daqui é usado. Então eu fiz um furinho usando o prego pra ver se eu consigo encaixar aqui no meu motor. Precisa ser um pouquinho maior o furo ainda. Calma aí. Nossa, tenho que usar o meu lápis pra largar esse furinho aqui. Então agora eu já tenho aqui o meu motor conectado na caneleta de plástico que eu pretendo que seja utilizada pra empurrar os presentes. Eu vou ligar, né? Vou ligar esse motor pra ver se... pra ver como é que tá funcionando. Esse que é o legal dos eletroblocks, é a gente transformar a eletrônica em algo muito mais simples e fazer com que a gente consiga dar voz às nossas ideias. Conseguir experimentar a eletrônica de uma maneira muito mais criativa mesmo ainda não tendo tanto conhecimento sobre eletrônica. Então eu vou precisar de um cabo... Eu tenho um cabo aqui. Então eu vou pegar o bloquinho da energia, vou alimentar ele com um cabo USB e vou conectar no meu motor. Vamos ver se vai funcionar. Eita, 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 calma, calma. Opa, é isso aí, ó. Tá funcionando. Eu não sei se ele jogar os presentinhos tão rápido vai ser tão interessante. Então eu vou utilizar, olha só, um potenciômetro e pra inserir um novo elemento no circuito é super simples, né? É só eu conectar e pronto, olha só. Então, ó, eu posso pedir pra ele girar bem devagarinho ou mais rápido. Então eu pretendo que fique mais ou menos assim, olha só. Aquela parte que tá acoplada no motor, ela tem que ficar passando ali no meio. E agora eu preciso conseguir construir uma estrutura que fique segurando aqui o meu motor. Gente, como eu não quero estragar os meus bloquinhos e grudar eles com cola quente também, como eu tô fazendo com os outros materiais, o que eu tô fazendo é utilizar a veda rosca pra grudar, então, o bloquinho do motor na canaleta. E daí a canaleta eu vou grudar ela com cola quente aqui, aqui na estrutura. Então ficou assim, olha só. Eu tô usando o veda rosca porque ele é uma fita que deixa as coisas bem presas, mas ele não usa cola. Porque ela fica meio que grudando nela mesma. Então depois não vai ter o perigo de deixar os meus bloquinhos meio melados. Vamos ver se vai funcionar ou se eu vou ter que partir, então, pra uma fita mais poderosa. Eu acho que essa daqui vai funcionar, na verdade. E daí sim, aqui na estrutura eu vou colar com cola quente. É pra ficar assim, ó. Passar bastante e colar quente, né? Porque eu não quero que as coisas fiquem soltando depois. Pronto, tá colado. Vamos ver se vai funcionar. Vou começar bem devagarinho, né? Hum, parece que tá bem legal. Olha só. Nossa, até fica de pé já. Eu quero melhorar e fazer mais alguns detalhes nessa estrutura. Depois a ideia é colocar aqui dentro desse caninho aqui os presentes. Eu ainda não tenho muita ideia do que serão os presentes. E agora é hora de caprichar na pintura e deixar esse projeto bem mais natalina. E agora vem ele, a estrela da noite, o Papai Noel. O que eu quero fazer é grudar o Papai Noel aqui porque a ideia é que ele entregue os presentes, né? Só que ele vai entregar os presentes de uma forma diferente, né? Eu quero que ele chute os presentes. Me desculpe, Senhor Papai Noel, mas vou ter que arrancar o seu pezinho fora. Vai ser por uma boa causa, hein? Eu vou turbinar esses pezinhos, tu vai ver. Agora eu vou colar ele aqui. Vai ficar bonitinho, hein? Eu não encontrei um Papai Noel menor do que esse, então ele vai ficar do tamanho da chaminé mesmo. Mas tudo bem, né? Um Papai Noel gigante, quem não queria? Quem não gostaria de ter um Papai Noel gigante? Nada a ver isso. Eita! Ai, eu não esperava por isso. Isso, jogotinha. Agora ele ficou muito pesado pra frente. Tá, vou fazer um pezinho aqui pra ele não tombar pra frente. Calma aí. É, acho que vai ser assim. É isso aí, ó. Papai Noel no lugar. Eu só achei que ele ficou com a cabeça muito pra baixo, muito tristonho. Ficou lá em cima aqui a cabeça dele. Pronto, pronto. Uau! Muito legal. Tá. Agora um pezinho vai ficar aqui e o outro pezinho vai ficar aqui. Porque a ideia é que o Papai Noel fique chutando os presentinhos, né? Vou encapar com essa fita aqui pra ficar preto, né? Como se fosse tipo a perninha do Papai Noel mesmo. Tá ficando legal, hein? tá tomando forma no nosso projeto. Uau! Parecem perninhas isso? Eu tenho as minhas dúvidas se tá aparecendo a perninha. Se eu botar aqui o sapatinho vai aparecer? Caramba, o sapato ficou... Ele tem só os cambitinhos, tá vendo? Esse Papai Noel não malhou a perna. Eu tô achando que esse pé daqui eu vou ter que fazer um outro pé, um pezinho menor. Tá engraçado, né? Olha só, já dá meio que pra ver o pedinho dele. It's the jingle bell! It's the jingle bell! It's the jingle bell! Vai, vai, vai! Agora, agora! eu voltei, mas eu não voltei sozinha nesse momento. Eu estou com o Joãozinho da produção para me auxiliar aqui neste momento muito importante do nosso projeto de Natal. Demonstra que tu tá aqui, meu Deus. Tu é parte da filmagem. Tá. Eu tô aqui? Ótimo! É real. Mostra que não é só... Isso, ó. É real, viu, gente? Ó, o Joãozinho da produção está aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Mas também eu trouxe os docinhos. Isso aqui é muito bom! Olha só, é uma pena que a M&M não tá patrocinando o vídeo desse ano. Mas, gente, se vocês se inscreverem bastante, deixarem like nesse vídeo, quem sabe pra Páscoa de 2020, né, eu seja anotada aqui pelos M&Ms e a gente consiga fazer um vídeo patrocinado. mas, enquanto isso... Ó, quer ver, ó? Quer ver, ó? Agora vai ser o momento. Eu vou até virar aqui porque vocês vão ver que vai caber certinho ali. Deu pra ver? Deu pra ver. Deu pra ver? Ó, ó, ó. Mais um. Hã? Ó, cobre bem. Ei! Eu acho que dá pra encher a canaleta e depois ligar o Noel porque eles não estão correndo pra lá. Quase o teste. Deu com medo. Que dieta o quê? É Natal? Dá pra ver que eles estão tudo apertadinho aqui. Ó. Vê se dá pra ver ali, ó. Dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Tá gostando, hein? Tá uma delícia. Vamos alimentar a produção. A produção. Pega a produção. Vai lá. Tá bom, produção? Muito bom. Eu adoro ter produção. Eu queria ter sempre uma produção. Eu vou te contratar, hein? Vai pagar salário. Vai pagar salário. Inscreve no canal, deixa like pra me pagar salário pra produção. Hoje em dia é só só na parceiragem, no amor, na, né? Eu vou ligar primeiro devagarinho pra ver o que vai acontecer. Vamos lá? Eu tô ansiosa de verdade porque eu acho que isso aqui é o reflexo do Natal. Vamos lá, Papai Noel. Não me decepcione. Cybernoel, você será o entregador do Natal desse ano. Então, assim, já tá bem em cima da hora. Que dia que é hoje? Já molhou o pé. Que dia que é hoje? 21? 22? Domingo. Hoje é domingo. Não, mas tem um... Hoje é dia... 22. Hoje é dia 22, Cybernoel. Se você não funcionar, o Natal de várias crianças estarão comprometidos nesse momento. Então, vamos lá. Vamos começar devagarinho, né? Ei! Travou? Eu tenho certeza que eu botei mais de duas coisinhas ali dentro. Eu tenho certeza. Onde é que tá meu doce? Travou! Papai Noel corrupto. O que aconteceu? Eu acho que tem que colocar um de cada vez. Acho que o docinho tá meio quente, daí ele deu uma grudada. Era pra acontecer isso aquela hora. Acho que tem que ser um de cada vez. Ah, tá bom. Calma aí, calma aí. Tá funcionando ainda. Vamos reutilizar os docinhos, né? Eu vou tentar mais uma vez botar vários. Tem que deixar o pezinho do Noel bem ali. Ah, vai deixar cair em cima do pé dele? É, por isso. Da outra vez tava assim. Ó, agora, ó. Quer ver? Posso botar vários, tá vendo? Porque o pezinho dele fica ali. Só que o negócio é que deu uma suadinha ali que eu acho que ficou muito aglomerada a galera e daí... Ó. Tá dando pra ver? Agora, vamos começar. Já coloquei de novo. Vai lá. Ah, eu não acredito. Não é possível. O docinho, ele é bem do tamanho do negócio. Tá, acho que tem que jogar um de cada vez mesmo. Tá cheio de doce aqui dentro. Olha aqui. E aí? Eu acho que tinha até mais do que esse. Você falou que é um e sai dois? Pois é, isso aqui é multiplicador de doce. No final, dá certo, gente. Eu acho que o Cyber Noel tá se confundindo com ele ainda a página. Tá cagando chocolate em tudo. Acalma aí, então. Vamos, vamos, vamos do jeitinho. Vamos do jeitinho. Vai lá, então. Eu acho que não tá dando tempo de ele chutar o doce. Esquece sozinho. Esse foi chutar? Pegou bem na... De bicuda, né? Vou acelerar. Eu vou tentar botar vários de uma vez agora pra eles caírem de uma vez só. Tipo... Não vou deixar ele desligado, sabe? Vou jogar tudo de uma vez. Noite feliz! Noite feliz! Meu, muito mais fácil. Eu tenho certeza que o Noel nesse ano vai... Vai distribuir assim. Imagina, se ele tivesse uma chaminé enorme, daí ele podia botar o negócio aí, tocando os presentes assim e jogando pra cada uma das casas criança aí no mundo inteiro. Porque isso aqui que eu tô fazendo, gente, na verdade, é um modelo em uma escala bem menor de um projeto que a gente pode fazer depois em uma versão maior, né? No caso... No Manoel! A gente pode fazer como o Manoel! Não! Mas eu não sabe que o Papai Noel ele é um... Ele é grande, né? Também ninguém sabe como é que ele cabe dentro da chaminé e da galera, né? Também quem é que tem chaminé, né? Isso aí é coisa de filmes americanos. Eu acho que o Papai Noel devia investir nessa ideia. acho que a gente consegue construir um modelo bem enorme para o Natal que vem. Sei que esse ano aí está apertado, mas agora que a gente já tem um modelo, a gente já tem um protótipo, dá pra gente conseguir investir nisso. Isso é igual àqueles miniaturas de prédio que a galera faz no supermercado e shopping. Quando sai o prédio sai igualzinho. Então assim, imagina, vai sair igualzinho, Papai Noel, vai sair igualzinho. Entendeu? Vai dar certo e com certeza vai chutar os presentes muito mais longe. A gente pode usar presentes bem maiores. Isso aqui, né? Só um demonstrativo. Só um demonstrativo isso aqui. Convence? Muito bom. Muito bom, né? Eu acho que sim. Alimenta a produção, alimenta a produção. Mais dó. Pega. Tá, eu vou tentar fazer ele chutar na minha boca. Então esse foi o nosso especial de Natal, gente. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu espero que o Cyber Noel chegue na casa de vocês também, trazendo muitos presentes gostosos. Um Feliz Natal para todos vocês e um Feliz Aniversário para mim. Tchau. Eu acho que a gente ia achar um velhinho na roda para sequestrar e fazer ele chutar mal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti